Fala rapaziada, beleza? Vocês viram mais um vídeo do meu GustavoGames Estamos aqui para mais vídeos Vamos lá Trocar de skin já né Jogado de skin Oxe, tá bugado Ah, cara, queria tá bugado já Se o vídeo tá bugando gente Vamos ver quais que eu vou botar hoje Vou botar S do boxeador Rapaziada Dá uma jogadinha com ela Até aqui no bloc das tens A gente tenta pegar skin Rapaziada Só falta um dia pra gente tentar Então a gente só vai jogar até Pegar essa skin E aí Bora rapaziada Tem 3 pessoas usando um boxeador E aí Eu e mais Dois caras aqui Visto como eu tinha aqui E aí Rapaziada Tem um cara que fica aí Parece que parece que é do nosso cão Que ele tem D Do J Mas ele não é Porque é meio tropa é do DJ Nossa, me deram lá um cão Ih, já ouviu já Ai, é muita pessoa moleque Não dá rapaziada É muita pessoa, não consegui chegar direito Salvei Ae Caraca, que desocasse que eu dei no Black Olha, joguinho no momento hein O garoto foi voltar e eu dei mal um cão nele O boxeador O boxeador de diamante É, a equipe dele morreu Mas a gente passou, vamos lá Precisa ganhar O foco agora é só ganhar Só ganhar, ganhar Não importa se isso for com o bot Precisa ganhar essa skin Eu acho que ela é lendária Eu acho Não sei se ela é lendária Só sei que eu não tenho ela Tô vivo Voltei Toma, seu bombado Ai, peguei Ai, tomei suco Nossa Eu morri de um jeito muito feio Pega garoto, pega a bola Pega a bola Pega a bola, velho Meu Deus Os caras me salvou rapidinho Ai, agora eu tô demorando Que possível que eu ia demorar pra me salvar Ai, ai, a bolinha é do teu lado moleque Cara, que cara ruim Ele pegou Salvou o Camoel Só faltou eu e meu amigo Da minha equipe Ali, a bolinha A bolinha A bolinha Ai, velho Que cara ruim Meu Deus Que cara ruim Ali a bolinha, velho Samuel Ruim Fica a bolinha, Samuel A bolinha Isso Meu Deus Cuidado Ai Isso Obrigado Pelo menos Isso Você sabe fazer Obrigado, Samuel Pelo menos Isso Você sabe fazer Pô, rapaziada Impossível Porque eu não consigo fazer nenhum rato Passamos Vamos lá Agora Agora Tem que ser GG Agora eu consigo bater no pessoal Eu e minha equipe Contra Eu Contra É Minha equipe Contra a equipe deles Parece que é fraca Essa aí Tem um que tem soco Toma Tem um que tem soco A gente tem que pegar a bolinha Toma Já vai tirar primeiro a pula O Samuel morreu Olha aquele que sabe meter o rato Salvei Ai tomei soco Toma 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 Aí morre Tem um que é Quem é Tem um que é Quem é Ninguém Tem um que é Não salvei Ninguém Não salva ninguém Vou deixar ninguém pegar bolinha também Também não vou deixar ninguém pegar bolinha Eu vou muito amabou Coloca aqui o que mando Tenha um matar corquer Deixa ninguém pegar a bolinha também Ih, agora eu preciso pegar a bolinha Os caras morreram Os caras do meu time morreram Salvei Valeu, quebra, quebra, quebra Valeu, quebrou Nossa, eu joguei muito Ganhamos Isso aí Caraca, mas eu meti uma bola braba ali Morri com um jeito muito feio Fazendo a bola de vôlei E a equipe ganhou A equipe do Cod, Cod, Cod D.J.G.7 Ganhou uma Tô muito perto, rapaziada Já peguei Já praticamente já perdi Perdi Peguei Já peguei Já peguei Ih, vou jogar com meu amigo aqui, ó Jogar com meu amigo Oh, oh, oh Ai, que sobe Bloqueia 10 O que ele tem de soco? Ah não, velho soco Eu vou meter a primeira bula aqui Que era de virtual Ó, rapaziada Primeira bolinha Toma Segunda Errei Acertei Terceira bolinha Rapizinho Daquele speak Muito fácil Ninguém erra Acertei de novo Errei Acertei Errei agora Falei Eu sou muito ruim E ele tá me ensinando como é que você faz um raft Olha Vai ter me ter raft duplo Que isso, moleque Ih, nem sabe Não sabe Vai ter que aprender Vai, vou botar Vou botar Onde é que ela? Aqui, ó Essa daqui Essa daqui Que, 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 que Ai, fode Meu bem Vamos Agora vamos lá Agora não é possível que eu vou perder Bora, apaziada Caraca Raffi diferenciado Raffi diferenciado Rapaziada Que rapizinho top Rapaziada Que devizira Que devizira Moleque Errei 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 a bula Sou muito ruim Me demito Me demito Me demito Me demito Eu me demito Me demito Me demito Me demito Não dá Eu não sei jogar Eu não sei jogar Eu não sei jogar Eu não sei jogar Carlos, morre, cara Você vai morrer Nem adianta Não adianta Carlos, você não vai morrer Carlos Acredita A gente vai ganhar Viu, Carlos? Você é muito bom, Carlos Nunca desiste dos seus sonhos Olá, rapaziada Ui, aqui tá Anei na brinca da Ui Ui, aqui tá Toma-se Pum-pum-pum-pum Ah, papai Davi Ah, papai Davi Ah, papai Davi Olha esse pezinho Errei Errei Alguém me salva Eu estou morto Lá no céu Toma, me salvei Os caras já morreram Aqui, é tudo bote Eu falei É tudo bote Vocês não confiem em mim O que você acha que eu sou burro? Que burra cagada Bura feia Não merece ser um jogador Guilherme, é contigo, meu mano Meteu lá E meteu aqui E meteu ali Guilherme, se você não me salvar agora Eu nunca mais jogo com você, Guilherme Na minha vida, Guilherme Bora, Guilherme Vai ficar olhando pra minha cara Guilherme 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 Vai, Guilherme Solta O Guilherme não sabe jogar, rapaziada Ele é um bote Errou O que é que eu falei? Ele é muito ruim Sabe? Demita um raf, sabe? Ruim Bote Porte da garana Tchchchchchchchchchch Curti da garana RENARENA Tchchrchchchchch Meu nome é Tudinho, pica-pica-pica-pica-pica-pica-pica-chu, tec-tei-pum, tec-tei-pum, tec-tei-pum E, oh, quem tá aqui online? Bem-vinte e três amigos que eu não vi dando Não consegui aceitar o convite dele porque eu estou jogando E morre, hein? E morre Oh, amor, eu morri já, hein? Salva aí Pô, não dá, eu sou muito ruim no Black Death Dance Eu sou muito ruim no Black Death Dance Eu sou muito ruim na pisadinha Black Death Dance Gente, sou muito ruim, não dá Pô, é muito inteligente Oh, alguém me salva logo Gente, não dá Eu só caí com turma de bot, não dá Pô, que não é possível Ai, pelo menos um sabe meter uma bula porque Cara, que cara ruim, quase morreu sozinho Vá aprender a jogar lá com Deus ou Ru em bote Não sabe nem jogar Prefiro mil vezes vim aqui e fazer uma sala e jogar com bem vinte e três aquele bote Bora bem, entra bem, bora bem, entra Entra bem, entra bem, entra bem, na zona de vó Bora bem, vinte e três Bora bem, vinte e três Entra, entra bem, vinte e três Entra, entra bem, vinte e três Entra bem, vinte e três Meu melhor amigo Meu amigo Meu amigo Que ajuda em todas as coisas Nas tarefas de ca... Não foi o bem Pum, 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 pum Que entrou Pum, 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 pum Que entrou Aqui em ca... Bora rapaziada, agora eu vou jogar série com o Gustavo Sérgio, sério, 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 como o Gustavo Sérgio, tá entendendo? Oh, duas em seguidas! Cuidado com aquela pata, pão, tic tic! É que eu sou muito ruim, não dá! Quem falar que eu sou bom? Cara, vem ver eu jogando, cara! Quem falar que eu sou bom? Não sei, eu sou! Eu sou bom, só só! Eu sou muito bom! Vamos jogar, eu vou jogar pela primeira vez esse daqui que é de LaserDash, eu odeio o LaserDash! Ganhei um bot, dá na cara, ganhei um bot, usando esse grátis! Bot, 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 bot! Tom, ó, vou desenhar minha obra de arte, ó, rapaziada! Pronto, deixa o like! Tudo que eu desenhar, eu vou fazer maquiê! Raffis, tá bom! A última, pra eu fazer completar... A, K, N, D, K... Então tá bom, rapaziada, eu vou ter que fazer essas duas bolas, por favor, eu tenho que acertar... Tá bom, então! A primeira é muito fácil, a Raffis... Nunca errei... Só uma vez... Não me atrapalha ninguém... Completei, agora eu vou completar fazendo o N, D, K... Caraca, completei, completei, moleque, jogo muito! Raffis... Salvei... Dei soco... Raffis de novo, nossa! N, D, K, completando... Ah, esquece, o N, D, K, não vai ter mais... Ih, o nome do cara aqui... Gustavo Pro... Ah! Pro... O seu sonho, meu irmão! Que eu não sou seu irmão, não! Só se você for pro, eu sou o bote! Ih, salvou! Caraca, só porque eu sou o Gustavo... Toma, também morreu! Ah, velho! Que bombado que eu dei no cara e o cara não morreu! Na cagada, o cara não morreu! Andando na minha bike! Voltei, nossa, velho! Cara, eu sou muito ruim, Gustavo! Gustavo Pro... Pro... Me salva aí! Na moral, na moral, por favor! Ah, Gustavo, você é muito cagão, cara! Hum! É, na moral, você não é muito cagão! Você é muito ruim! Ah, eu não pego a skin! Tá perto, mas eu não pego a skin! Eu vou chorar! Porque esse mundo é tão cruel! Mundo cruel! Mundo cruel! Mundo cruel! No meu coração! Vai, vou meter a bolinha aqui, ó! Vai, completando um rapis! Batei o cara da minha equipe! Vou matar todo mundo da minha equipe também! Eu sou louco, sou louco! Sou louco! Morri também! E a gente vai morrer mais uma vez! Se joga em XN pra pegar bolinha... Ah, que demora pra me salvar... Que demora é essa pra me salvar, gente? Eu nunca vi isso na minha vida! Ah, me salvem, XN Meu Deus, o pote Da Garena Vai morrer, vai morrer Uh, vai morrer Eu falei, ele vai morrer Ele morreu muito Não tem como, não tem como Ele é muito ruim Ah, eu não pego a miséria da skin, rapaziada Que ódio Fica no meu E não pega a skin Mas eu pego, agora eu pego E voou Calma aí, rapaziada Bora, rapaziada Bora, rapaz Pra, 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 a, zi, zi Ah tá, tem, tem, tem Voltei Completo no Rafis Salvou Caraca, ó, cara ruim Nunca vi um cara tão ruim na minha vida Porque ele tem essa skin bonita Mas é ruim Mas é ruim Brisa, porque você matou o curiri Eu estou ne... Eu estou ne... Tei, 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 tei Bri, 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 bri Ó, vou mandar um funk aqui ó Bri, 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 brisa, zaa, zaa Azedito do moleque O moleque já... Brisa Brubu, brubu Por que você matou o curiri Eu estudo... Tei, 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 tei Bora, rapaziada Agora vou, vou ganhar Vou ganhar pra minha mãe Matei um Ó, o cara na cagada Ele passou do ladinho, moleque Jogamos muito a lenda Só faltava eu voltar na cagada, moleque Ensina aí tutorial de rafes Ô, cara, bote Seu bote Vai aprender a jogar, seu bote Ah, eu resolvi Ó, gente, ó bolinha, gente Ó bolinha Me salvaram, tô vivo, vai Libertaram, me libertaram Bom, já meti a primeira bula Meti a segunda Meti a terceira Nossa O menorzinho joga A velha internet buga Na hora que eu faço uma bula linda Internet Parabéns, Tim Ó, errei Errei, viu Ai, tudo Vou tomar o junto com o cara ruim Caraca, peguei a skin, moleque Peguei, rapaziada Peguei, peguei a skin Peguei a skin Ó, robô guy Nossa, mas ela é feia Eu fiz tudo isso Eu cheguei até aqui Pra isso tem que ser feia Tá de sacana Pô, tá mais que mais bonitinha, né Assim, uma Uma Ah, o Super Gal A mulher do super homem Meu Deus, tô bugaz Coisa feia Tá bom, né Pelo menos eu não tinha Mais uma pra coleção de lendárias Mas é feia Aisinha, rapaziada Brisa Por que você matou O Kuririum? Eu estou nebozo Rapaziada Eu vou finalizar o vídeo Aqui por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like Inscreva o canal Que estamos dando muito Ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal Tchau